Recado importante da Microsoft pra você, sistema operacional tem que ser original, pra não ter problema nenhum com o equipamento, não é verdade, Del? Isso mesmo, pra saber se seu Windows é original, ele tem que vir com um manualzinho, um CD com holograma e a etiqueta colada no gabinete da máquina. Além disso, quando você compra o Windows junto com a máquina, ele custa metade do preço, ele vem pré-instalado, todos os recursos vão funcionar e você não corre o risco de infectar sua máquina com o vírus. Então, essa é a dica importante da Microsoft, com certeza você vai ganhar muito comprando seu equipamento já com o Windows instalado. E agora você vai conferir um parceiro Microsoft, vamos lá? Diga não! A pirataria, seja legal!